Bom dia, viu? Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa manhã maravilhosa. Hoje estamos numa quarta-feira, dia 16 de outubro do ano de 2024. Bom, nesse momento a gente faz uma pausa aqui na nossa enquete de hoje pra gente falar de uma festa que já tá na terceira edição, né? Tá rolando aí o Otobriquira. Isso mesmo. E quem vai conversar com a gente é a Preta. Ô, Preta! Preta Valério. Bom dia. Bom dia, bom dia pra todo mundo, pros ouvintes. Obrigada por me receber. Bom, é um prazer em tê-la aqui nos estúdios da Metropolitana. A Preta que é presidente lá da associação, não é isso? Associação Cultural. Isso, do Quiririm, né? Isso. E a associação é responsável também pela festa italiana. Que legal! Ai, Preta, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada. Bom, vamos falar dessa festa aqui que acontece, né? Começa a acontecer agora dia 19 e são dois dias de festa e a gente vai fazer esse convite com grandes artistas. Vai ter a Luana Camará, o Cristiano Barreto. Gente, boa demais, meu amigo. Confraria. O Confraria Musical, entre outros artistas que já estão confirmados pro dia dessa festa? Já estão, já estão confirmados. A festa é no sábado, né? No sábado ela começa às 15 horas. Primeiro, deixa eu dizer pro pessoal o que que significa outobre e quira. Outobre e quira. Outobre e quira. Não é o que toberfest, nada tem a ver com a festa alemã ou festa de chope, de cerveja deles lá do sul. Outobre significa outubro em italiano. E quira é o nosso quira. Nós que nascemos em Quiririm e chamamos o Quiririm de quira. Quira apelidou. Então é festival outobre e quira. Outobre e quira. Tem a ver com o mês de outubro. Isso. Só em outubro e ela é eclética em relação à música, né? São vários ritmos. Então tem pra todo mundo. Não adianta você dizer, ah, isso aqui não gosta. Ah, gosta, porque também tem. Tem. A Luana Camará é um show de rock e pop. O Cristiano Barreto é sertanejo. Tem a confraria musical e outros artistas também. No sábado é a Lilian Romanoli, que é samba de mesa. Samba de mesa. Uma delícia. Ela é de São José. Ela é boa pra caramba. A Lilian Romanoli. Conheço. Conhece ela? Conheço. A Lilian Romanoli. Eu já estive num evento com a Lilian, umas duas semanas atrás. É isso. Canta muito, viu? Ela canta muito. Então é no sábado. Às 15 horas. No sábado começa às 15. E depois vem a banda Folia, que é a banda que faz o nosso carnaval em Quiririm. Nosso carnaval é ótimo. Eu não sei se você sabe, mas ele é ligado. Já fiquei sabendo que é uma festa incrível. São só marchinhas e tal, né? Então vai ter o Micareta também no sábado. Então tem pra todo mundo. E no domingo? No domingo começa às 15... Ah, não. Às uma hora da tarde. É com o Cristiano Barreto. Cristiano Barreto. Em seguida a Confraria e em seguida a Luana Camará. É praticamente uma rave de música boa. Moça, que legal. E a gente já tá na terceira edição, né, Preta? Terceira edição. Terceira edição. E ela foi criada com a expectativa de um dia chegar ao tamanho da festa italiana. Gente. Porque a gente tem que usar o Quiririm como... Como a referência. Como a referência de turismo. Sim, claro. Porque na festa italiana hoje vem gente de tudo quanto é lugar, né? De outros estados. Pra mim. E começou com uma quermesse. Então, ela tava me contando aqui que a festa do Quiririm começou com três barraquinhas. É isso? Foi isso. Em 89. Em 89. E a nossa ideia era só comemorar os 100 anos da imigração italiana. Não tinha... De repente o troço quebrou, subiu desse jeito e... A pretensão era... A pretensão era só a primeira. Só. E de repente hoje virou esse... Ela foi crescendo devagar, né? E você comentou com a gente que hoje ela tá em terceiro lugar como a maior festa, né? É, é. Perde só pra Parecida e pra Barretos. Isso, nós somos o terceiro maior evento do estado de São Paulo em número de visitantes. Que incrível. Passam por lá 300 mil pessoas em seis dias. Parabéns pra vocês pela organização. Né? Então, é uma coisa difícil, né? Não é fácil não. Então a gente já sabe que... Mas é amor à camisa, viu? Sim, que o Outobriquiri também vai ser um sucesso. Já pegou. E também tem comidinhas nessa festa, né? Tem, tem, tem. Tem a calabresa que vocês estão acostumados na festa, que é uma delícia, né? A gente tá falando de comida. É, então... Aí, massa não tem não, viu gente? Não vai ter isso. Não, é só lanche, não. Não, não. Não, só lanche. Não, é. Mas aqueles lanches são maravilhosos. Pastel, é. Tudo que o pessoal gosta de beliscar com cerveja, com chope, né? E muito chope. Muito chope. Não é a festa do chope, mas tem muito chope também. Legal. Gente, olha, pra falar pra vocês... E hoje não é tão fogo, viu? A gente começou a falar do salgadinho. A gente fala tanto de comida aqui, preta. Tá dando fome. Ô, Ney! Um abraço pro Ney já, porque tá dando fome. Bom, gente, essa festa começa dia 19 e o convite tá feito aí pra galera aí. Ó, a entrada é gratuita. Olha que legal. De graça, no palco de Quiririm. No palco de Quiririm não paga nada. Nada. Você pode levar a família toda. Pode, detalhe. A gente idealizou ela como um baile. Então, na tenda que tem quatro tendas de 10 por 10, ela é enorme, cobre toda aquela frente ali com mesas e cadeiras. E tem também a pista de dança. E olha! É! Gente! É pra família toda! Eu sou apaixonada por Quiririm. Eu acho aquele distrito um charme de Taubaté. É a cultura da cidade, a gente tem que valorizar realmente. E a culinária. A gente vai ter show lá de Luana Camará, Cristiano Barreto com fararia musical, a Lílian também com samba. O carnaval de vocês já por muitas vezes. Sou apaixonada também. Eu amo Quiririm. Gente, bacana. Não pode perder. Começa essa festa incrível no sábado, dia 19. E vai terminar no domingo. São dois dias de festa. E olha, tá na terceira edição. Ô, Preta, deixa eu falar. São só dois dias. Mas essa festa tá com cara que, pros próximos anos, ela começa a se embalar aí pra três dias seguidos, né? Eu acredito que sim. A ideia é essa e vem acontecendo isso, né? Vem, porque começou. Da segunda, da terceira. É, vem. O ano passado já foi mais. Esse ano vai ser mais ainda. Olha. E assim nós vamos crescendo, né? Com responsabilidade. Com responsabilidade. É. É igual a festa do Quiririm, que começou com três barraquinhas. Exato. Era um dia só na época mesmo? Foi no final de semana. Foi um sábado e domingo a primeira. Tá vendo? Foi só um almoço no domingo. E sábado à noite teve uma coisinha lá. Mas a festa... Não, na verdade foi um dia. Porque foi domingo. E era só um almoço. Era só um almoço. Aquilo explodiu. Eu me lembro, porque eu estava lá. Então. Nas barracas, a italianada, menino, corre... Sabe piruzinho? A gente chama de carriola? Sim. Eu chamo de piruzinho. Corriam pelas ruas de Quiririm com o piruzinho. Gente. Com molho e macarronada, porque não dava conta do público. Meu Deus. Assim foi a primeira festa. E eram dois dias só. A gente tá vendo? E agora você transformou na terceira maior festa do estado de São Paulo, que é a festa do Quiririm. E hoje leva uns seis meses fazendo massa, preparando massa, molho... É, mais ou menos. É menos que isso. Menos que isso? Ah, é menos que isso. A italianada é enlouquecida. Tem uma produção, né? Tem toda uma produção de massa. Então, nós barraqueiros, que a gente chama, né? É só família de Quiririm, porque é proibido. Não entra ninguém de fora. E não é porque nós somos bairristas. Tem um motivo. Tem um motivo. Você é descendente... Você anda ali, exatamente. Você tem o prazer de dizer, olha, eu tô vestida de italiana porque tem que estar, né? Sim, sim. Porque essa aqui é a minha história. Então, pessoas de fora, barraqueiro de trecho, que a gente chama, não valoriza a festa. É preservar a cultura italiana, da indigração italiana. Exatamente. Por isso ela é o que ela é. Né? Por isso ela é o que é. Mas eu esqueci o que eu tava falando. Por que que eu tava falando? Sobre a produção das massas. A produção das massas. Ah, tá, tá. Então, nossas famílias... Eu também tenho barraca de lasanha lá. Sim, já comi muito a sua lasanha. Tem 30 anos a barraca. Entendeu? Então, nós estamos lá muitos anos. Então, já acostumados com a massa. Então, a gente costuma começar com massa final de março. Ah, então é pertinho. A festa em abril. E a começar a organização da festa depois do carnaval. Porque eu me mato no carnaval primeiro, só começo depois do carnaval. E a festa daquele tamanho, a gente faz em um mês e meio. Gente! Somos todos malucos. Piriri, então vem pra todos os gostos. Tem o carnaval, tem abril ali a festa italiana. E agora, outubriquira. 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 E assim nós vamos crescendo. Gente, olha, eu faço esse convite especial pra você prestigiar essa festa. Levar a sua família. Levar todo mundo. Que já o Piririn, que já é um centro. Que tem esse... Como que a gente pode dizer? Já tem essa tradição de eventos. Com certeza, essa terceira edição vai ser o maior sucesso. E é lógico que nós vamos estar lá prestigiando também. Outra coisa, deixa eu perguntar, Preta. Você é descendente de italiano também? Eu sou o meu bisavô. É? É. Como é que ele chamava o seu bisavô? Ângelo. Seu Ângelo? Ângelo, é. Ângelo Valério. Depois tem o Ângelo Valério, filho. E o Ângelo Valério, neto, que é o alemão, meu irmão. Só Ângelo na família. A casa que eu moro. Você sabe a minha casa? Sim, já fui na sua casa. Ah, já foi mesmo, já. Foi construída pelo meu bisavô. Gente. É, meu bisavô morreu lá, meu avô morreu lá, meu pai. A próxima não serei eu, acho não. Vou vender. Pode segurar isso pra gente. Adorei, olha. Adorei conhecê-la, viu, Preta? Muito simpática. Olha, você vai ter essa pessoa lá na festa, vai conhecer pessoalmente. E eu tenho certeza que você, ouvinte da Metropolitana, vai se amarrar. Porque ela é desse jeito mesmo. É, eu sou assim mesmo, em qualquer lugar. Até atrás da porta, eu sou a mesma. Procure a Preta lá. Eu não sei se é formal. Eu tô lá na barraca esperando vocês com essa mesma loucura aqui. Porque vocês vão ser recebidos como a gente recebe todo mundo na festa italiana. Com muito carinho. Com muita qualidade e com muita elegância. Muito legal. É isso. Obrigada, viu, Preta? Eu que agradeço vocês todos. Muito obrigada. Obrigado você, mais uma vez. Adorei conhecê-la. Estaremos lá. Esté, espero vocês lá. Não, com certeza, imagina. A gente vai passar por lá sim, para pelo menos te dar um abraço. Tá. E marcar a presença nessa festa. Terceira edição do Kira, outubre Kira. Essa festa que é feita com muito amor, muito carinho. E é lógico, você, ouvinte metropolitana, é o nosso convidado. Obrigado, Preta. Obrigada a eu. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo aqui. O Matheus Omega Vale, meu amigo de muitos anos. Me acompanha aqui na Metropolitana. Sou um parceiro já de muitas datas. Obrigado, viu, Matheus? Aquele abraço. Preta, um beijo. Um beijo para vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você. Um beijo para todos de Kiririnho. Até sábado. Música cansada de trabalhar.